Vem que a hora chegou, vamos juntos brincar, como tá a energia agora? Vem que você vai curtir, aventuras, histórias com Deus, na hora da criança tá! Olá, está começando mais um... Super Queen da Gastei! E aí, mais uma semana inicia aí na sua telinha abençoada, não é, Tia Joia? É isso aí, todo mundo já tava na expectativa de mais uma semana começar. Você já tava aí na frente da sua telinha esperando por mais um programa, não tava? Eu tenho certeza que sim. E você, Tia Rai, tá animada pra essa semana? Demais, já conhecemos aqui as crianças. Isso! Estão super animadas, a gente também tá super animada. Sim, isso aí, é verdade. Tenho a certeza que você vai brincar muito com a gente essa semana, viu? Isso aí, as crianças aqui são muito legais e eu tenho certeza que você vai amar brincar com elas, tá bom? Então, eu vou começar me apresentando porque talvez algum amiguinho ainda não nos conheça, tá bom? Então, eu sou a Tia Joia. E eu sou a Tia Rai. E essa semana, olha, as meninas e os meninos aqui vão dar de 10 a 0 nas outras semanas. Tá acirrada. É verdade, porque aqui a gente já tava aqui nos bastidores conversando com eles, eles já sabem muito de Bíblia, sabem muito de conhecimentos gerais. Olha, você não pode perder, tá bom? Então, vamos deixar de conversa e vamos apresentar os meninos? Então, vamos lá. Melhor, eles vão se apresentar. Então, vamos começar com a equipe verde, Helena, André e a equipe amarela, Ié, Navi. Agora, deixa eu te fazer um convite especial? Caso você não tenha se inscrito no nosso canal do YouTube, eu quero te fazer esse convite a também compartilhar com os seus amigos. Então, se inscreve lá no Rede Brasil Kids, acompanha todas as semanas anteriores e tudo que é produzido aqui pela parte infantil da Rede Brasil, não é, Tia Rai? Isso mesmo, Tia Joia. E tem o vídeo. É isso aí. Se você quiser mandar um vídeo pra gente, brincando com a sua família, com seus tios, com seus pais, manda pro nosso WhatsApp, 9252-3766. Lembrando que o vídeo precisa estar na horizontal, com o telefone deitadinho, tá bom? E se você não quiser mandar um vídeo, manda uma foto pra gente. É isso aí. Muitas crianças, Tia Joia, me encontram e dizem, eu brinco tanto, eu respondo, eu acerto tudo e eu tenho a certeza que assim como as crianças daqui, são muito inteligentes, vocês aí de casa também são e acertam tudo. É isso aí. Então, vamos deixar de conversa e vamos começar a brincar? Vamos à primeira brincadeira. Sei de tudo, Jesus. Vamos então para a primeira pergunta. Quem foi a primeira pessoa a ver Jesus após a ressurreição? Letra A, Pedro. Letra B, Maria Magdalena. Letra C, João. Começamos bem, né, Tia Joia? É isso aí. Falando de Jesus, do jeito que a gente gosta. É isso aí, tem que saber muito sobre Jesus, hein? E não sei o que é que eu pensei que ele estava vendo. Então, compartilhando aí as informações, responderam? Vamos então. Vamos à regressiva. 3, 2, 1. Pode virar. E a equipe amarela respondeu letra B. A equipe verde respondeu letra B. E eles acertaram. Então, vamos para a próxima pergunta. Qual foi a primeira realização milagrosa de Jesus registrada no Evangelho de João? Letra A, multiplicação dos pães? Letra B, a cura de um cego? Ou letra C, transformação de água em vinho? Você de casa sabe essa resposta? Eu gosto muito desse milagre, hein? Olha, eu já vou dizendo que as crianças aqui, antes de começar o programa, elas já soltaram a resposta dessa pergunta. Então, eu tenho a certeza que as duas equipes vão acertar. Então, vamos lá. Responderam? Sim. Então, vamos à regressiva. 1, 2, 1. Podem virar. A equipe amarela respondeu letra C. E a equipe verde respondeu letra C. E eles acertaram. Muito bem. Vamos então para a próxima pergunta. Qual é o nome do local onde Jesus foi crucificado? Letra A, Gógota. Letra B, Getsemane. Letra C, Monte das Oliveiras. Essa também está fácil, a tia Júlia. É, essa está muito fácil. Todas as crianças sabem muito sobre Jesus, né? Sim. Opa, que negócio. E aí? A equipe amarela ainda está respondendo. Então, vamos lá? Regressiva? 3, 2, 1. Pode virar. A equipe amarela respondeu letra B. E a equipe verde respondeu letra A. E a resposta está em Mateus 27 e 33. O local de Jesus foi crucificado foi em Gógota. E aí? Vamos à próxima pergunta. Qual foi a oração que Jesus fez no Jardim do Getsemane? Letra A, se possível, passe de mim este cálice? Letra B, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Ou letra C, eu sou o pão da vida? Ah, tia, tia Joy. Sim. A oração que ele fez antes de ser crucificado ou depois que ele estava na cruz? Ele estava no Jardim do Getsemane. Pode repetir a cena ativa? Posso. Letra A, se possível, passe de mim este cálice? Letra B, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Ou letra C, eu sou o pão da vida? Letra A, se possível, passe de mim este cálice? Letra B, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Ou letra C, eu sou o pão da vida? Responderam? Sim. Então vamos à regressiva. 3, 2, 1! Pode virar. A equipe amarela respondeu letra A e a equipe verde respondeu letra A. E eles acertaram! Então você encontra em Mateus capítulo 26 e o versículo 39. Foi quando Jesus estava muito amargurado porque sabia que estava chegando a hora da crucificação. Mas ele não se arrependeu, hein, tia Raia? E o amiguinho de casa aí que talvez não conheça essa história, precisa lembrar que ele não se arrependeu, ele estava como humano. Então ele sentia os mesmos sentimentos que a gente sentia. Já se emocionou, né? Já me emocionei. Vamos então para a próxima pergunta. E essa resposta para você que está aí de casa está escrita em Mateus. Mateus 26, do 57 ao 66. Pode repetir, por favor? Letra A. Anais. Letra B. Caifás. Não, o que está escrito a pergunta e as alternativas. Quem era o chefe dos sacerdotes que incentivou a condenação de Jesus? Anais. A. B. Caifás. C. Herodes. A equipe verde já respondeu. E a equipe amarela? Ó, Elógio não é ela chefe, ele é ela reina. Tá. Letra B, então, né? Vamos, equipe amarela? Ela? Bem rapidinho. Eu vou na letra B, tá bom? Vamos arriscar. Confio no conhecimento de vocês. É verdade. São bons de bíblia. São bons de bíblia, né? Então, vamos à regressiva. Três, dois, um. Podem virar. A equipe amarela respondeu letra B e a equipe verde respondeu letra B. E eles acertaram. Eeeeee! É isso aí. Próxima, Tia Rai. É a senhora. Ah, é verdade. Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Qual o fariseu que era uma autoridade entre os judeus que visitou Jesus à noite? Vamos mais uma vez. Qual o fariseu que era uma autoridade entre os judeus que visitou Jesus à noite? Letra A, Nicodemus. Letra B, Gamaliel. Ou letra C, Caifás. Eu acho que é a letra A. Ah, que linda a letra A. Será, hein? A história de Jesus é uma das histórias mais lindas da bíblia. É isso aí. Tiveram muitos detalhes. A produção caprichou hoje, hein? Vou chutar. A equipe verde tá respondendo. A equipe amarela... Tá respondendo? Já. Respondeu. Então vamos para a resposta. Então vamos à regressiva? 3, 2, 1. Pode virar. A equipe amarela respondeu letra A. E a equipe verde respondeu letra A. E eles acertaram! A resposta está em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Bom, chegamos ao final do ser de tudo sobre Jesus. E eles provaram que sabem muito sobre Jesus, hein? Vamos então para a pontuação? Vamos. Vamos à pontuação, então. A equipe amarela está com 25 pontos. E aí? E aí? Muito bem! E aí? E a equipe verde, Tia Joi? Está com 30 pontos! E aí? E aí? Só foi de 5 pontos... Muita coisa acontece, né? Começa ali de uma alternativa, mas não tem problema. É só a primeira brincadeira dessa semana e você continua aí com a gente, tá bom? Vamos à próxima brincadeira? Vamos ao Acerte o Alvo! E essa brincadeira você pode fazer também em casa, tá bom? Vocês vão precisar de dois cestos e muitas bolinhas. Pode ser bola de papel também, tá, crianças? Ó, quem está aqui é o... André! André vai jogar essa bolinha até aquele cesto. Tem um minuto para jogar todas essas bolinhas. Quem conseguir colocar mais bolinhas no cesto, ganha. Os 15 pontos, não é, Tia Raia? Os 15 pontos. Se tiver empate, Tia Joi? Ah, os dois vão ganhar 15 pontos. As duas equipes ganham os 15 pontos, tá bom? Vamos lá? Então vamos para a regressiva, Tia Raia? Vamos lá! Vamos lá! Três, dois, um! Vai, André! Vai, André! Vai, André! Vai, André! Vai, André! Ai, meu Deus! Duas, uma! Ai, meu Deus! Vai, André! Vamos colocar mais perto. Vai, André! Meu Deus! Ai, quase! Quase! Três! Vai, André! Vai! 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 Vai, André! Quatro! O máximo que conseguir, André! Vai! Vai, André! Vai, André! Pode jogar todo o balinho. Seis! Vai, André! Quanto tempo? Quatro! Ai! Vai, André! Sete! Vai, André! Pode, vai, vai! Vai, André! Seis! Vai, André! Vinte segundos! Bora, André! Vai, André! Vai, André! E sete! Oito! Vai, André! Bora lá, bora lá! Pode ir, pode ir! Vai, André! Oito, sete, seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Acabou! Acabou! Acho que eu acertei. Vamos, então, contar as bolinhas? Vamos! Vamos atrás ali? Esse sexto. Ó, tá vazio esse sexto e vamos contar. Vamos lá, comigo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Aqui, ó, vazio! A equipe amarela tem que fazer mais do que nove para poder conseguir os 15 pontos. Mas, se caso ficar nove a nove, as duas vão pontuar. Isso aí! Então, vamos ver aqui quem é que vai ganhar. Tá bom? Então, vamos chamar a equipe amarela. Então, vamos agora com a equipe amarela? O Davi já tá aqui preparado pra gente começar a brincar. Não tá, Davi? Tô. Tá nervoso não, né? Não. Ah, então tá tudo certo. Então, a gente vai fazer a regressiva agora. Conta com a gente? Três, dois, um! Vai, Davi! Vai, Davi! Ai, meu Deus! Certo, Davi! Bora, Davi! Ai, meu Deus! Vem eu ainda! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vamos, Té! Tosse pelo Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Você consegue, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Você consegue, Davi! Vai, Davi! Ai! Vai, Davi! Vai, Davi! Acabaram as bolinhas Eu cansei Agora precisamos contar essas bolinhas Então vou pedir aqui pro André E agora, hein? Eu quero que todo mundo conte comigo Quero convidar vocês de casa Pra contar junto comigo Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 15 fotos pras duas equipes E aí Falou, né? Tia, dois Sobre essa importância do empate Que acabou que as duas pontuaram Muito bom, gente, é isso aí E agora, Tia Raio, o que vamos fazer? Chegamos ao final Do nosso primeiro Programa da semana Mas a semana já começou muito boa, Tia Raio Mas Eu já tô aqui, ó Totalmente ofegando Esperando pra que amanhã a gente venha brincar de novo Já deixou um spoiler Um spoiler aí da semana, né, Tia Ju? Que vai ser acirrada aqui É verdade Então, pra você que acompanhou o nosso programa Amanhã a gente te espera Mas antes Tia Raio Qual foi a pontuação final? Vamos então para a pontuação final A equipe verde está com 45 pontos E a equipe amarela está com 40 pontos Amanhã tem mais e nós te esperamos no Super Quiz HC Então olha pra aquela câmera ali E diz Tchau 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 E aí